Muito bem, vamos lá, vamos para o terceiro e último vídeo aqui do nosso curso de SQL, nosso Crash Course, nosso curso rápido de SQL. Nesse vídeo a gente vai ver os selects e aí a gente vai para onde de fato está a diversão. Mas antes de a gente partir para o conteúdo aqui, deixa eu falar para você do campus online. Se você acessar aí campus.vizie.com.br, você vai ver que tem uma área lá em que a gente publica conteúdo para programadores. Tem muito vídeo lá, muito conteúdo. E a gente produz conteúdo aqui para o canal e produz conteúdo relacionado lá também. Então a gente acabou de publicar lá um vídeo que é um complemento a esse curso aqui, em que a gente mostra um exemplo, usando o Python, um exemplo de como a gente pode otimizar queries na sua aplicação. Como o conhecimento de SQL pode fazer você tornar a sua aplicação mais rápida, como melhorar a performance da sua aplicação com o conhecimento de SQL. Então a gente fala sobre índices, a gente fala sobre lógica de programação, sobre como escrever o código para aproveitar os recursos do SQL. Confere lá, tem sempre vídeo novo lá, sempre vídeo bom para você que é o programador campus.vizie.com.br. Bom, vamos lá, vamos aqui ao nosso código. Então agora a gente vai começar a escrever SELEC. O primeiro SELEC mais simples, você sabe né, SELEC asterisco from modelo, por exemplo. Vai me retornar todas as colunas e todas as linhas da tabela modelo. Então eu posso filtrar as colunas, eu posso dizer, não, não mostra todas as colunas, fazendo assim ó, SELEC, é... ID modelo montadora from modelo. Ok? E aí eu tô filtrando, tô mostrando só ID modelo e montadora. Posso inclusive trocar a ordem delas aqui, tá? Então ID, montadora e modelo. É a ordem que eu quiser. ID não precisa ser a primeira, é a ordem que você quiser mesmo, tá? Você também pode filtrar as linhas aqui, tá? Então, é... Digamos, por exemplo, que eu queira fazer assim, olha só, WHERE montadora maior do que 1. Tá lá, tá? Então ele pegou as montadoras que são maiores do que 1. Ou, por exemplo, eu não quero pegar os modelos da montadora 2. Então, maior e menor, né? Que é um diferente no SQL. E aí ele vai me retornar os modelos das outras montadoras, não o da 2. Legal? A cláusula WHERE é uma cláusula em que a gente deveria gastar um tempinho aqui. Mas vamos lá, Crash Curse. Então, WHERE montadora IN 1 e 3. Então, eventualmente, você pode ter uma interface, por exemplo, em que o usuário seleciona algumas montadoras e você vai mostrar os modelos dessas montadoras. Você pega esses números que o usuário selecionou lá no seu HTML, que você passou para o servidor, concatena eles com uma vírgula assim, ó, e monta uma cláusula WHERE montadora IN, tá? Tá ali a sua cláusula. Beleza? Você também pode fazer assim, olha só, WHERE modelo LIKE C%. E olha só, o porcento no comando LIKE, ele faz o papel que seria do asterisco, por exemplo, quando você tá selecionando arquivos, né? Numa linha de comando, né? Ou do ponto asterisco em expressão regular, ele quer dizer qualquer coisa, qualquer string. Então, aqui eu tô pegando qualquer string que comece com C. Aí ele me retornou ali, modelos começando com C. Ou eu poderia fazer por cento e por cento, desse jeito. Aí ele vai pegar qualquer modelo que tenha a letra I no nome do modelo. Beleza? Então, aqui eu poderia fazer WHERE ID BETWEEN 2 AND 4. E aí ele vai me mostrar todos aqueles que os IDs estão entre 2 e 4, inclusive. inclusive o 2 e inclusive o 4. Beleza? Isso aqui é o básico que você precisa saber para começar a trabalhar com a cláusula WHERE. Então, saber os operadores, maior, menor, igual, diferente é maior e menor, né? E saber BETWEEN e LIKE, tá? Isso aqui é o básico do básico. Você também pode fazer assim, olha só. WHERE UPDATED AT IS NULL. Porque igual a NULL não costuma funcionar, costuma ser um problema, né? O SQL não aceita. Porque NULL é valor nenhum, então você não deveria poder comparar dessa maneira, né? E o zero, ele vai virar NULL quando você comparar se é igual, sabe? Então, para o NULL, você usa IS como operador. E aí ele vai me retornar ali os modelos onde UPDATED AT IS NULL, ok? E também você pode fazer IS NOT NULL que ele vai me retornar os modelos que já foram atualizados, ok? Também dá para fazer assim, olha só. E. 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 Então eu vou pegar tudo aquilo que tem uma letra I e que não foi atualizado ainda. Aí o Galaxy ficou de fora porque ele já foi atualizado. O Coursel, a Carvan e a Crevet ficaram de fora porque eles não têm letra I. Beleza! Aqui então ó select, campus, front tabela, where e a sua cláusula de condição. Sem segredo, né? Bom, você pode fazer queries que ajuntem mais de uma tabela. E aí agora eu acho que está na hora de a gente escrever aqui naquele script. Isso é importante porque elas vão ficar um pouquinho mais complexas. Não muito, não se assuste. Então olha só, vou começar com select todos os campos from modelo, montadora. Dessa maneira. Olha o que isso vai fazer. O comportamento aqui vai ser um pouco diferente do que você esperava. Ele me retornou aqui um total de 36 linhas. Mas eu só tenho 6 montadoras e 6 modelos. O que ele fez? Bom, ele multiplicou as tabelas. Então olha só, aqui eu tenho 6 linhas com Ford, 6 linhas com Chevrolet, 6 linhas com Volkswagen, 6 linhas com Fiat e assim por diante. Sendo que em todas essas montadoras, para cada uma das montadoras, ele repetiu os 6 modelos. Olha aqui. O Corsair, o Galaxy, a Variant, a Brasília e assim por diante. Eu vou reduzir a quantidade de montadoras aqui com uma cláusula WHERE. Para simplificar a nossa vida. Menor que 3. Assim. Beleza? Aqui eu usei montadora.id, porque eu tenho duas colunas id. Aí ele tem que saber qual é. Então eu usei montadora.id. Eu vou falar disso já. Mas eu vou pegar esse retorno aqui e vou colocar no LibreOffice. Ah, mas por que? Eu vou usar o LibreOffice. Tremenda ferramenta de desenvolvimento. Não, não é. Calma. Você vai entender já. Vou montar a página. Vou deixar a paisagem. Dessa maneira. O texto aqui eu vou ter que diminuir o tamanho. Desculpe aí se você está assistindo isso num celular. Não tem um jeito melhor de eu fazer isso aqui. Aumentar o quanto dá. Então olha só. Está aqui. Eu peguei os modelos e as montadoras. E aí aqui ele escolhe fazer ou primeiro duplica o modelo ou duplica a montadora. Tanto faz, na verdade. Eu não defini uma ordem. Então ele vai trazer na ordem que o SGBD achou mais performático. Melhor para performance. Mas note que aqui ele repetiu o modelo. Duas vezes, porque tem duas montadoras ali. Mas esse modelo, ele tem um campo montadora. Está vendo? Quais são as linhas que fazem sentido? São as linhas em que o campo montadora do modelo é igual ao ID da montadora. Então eu estou falando dessa linha aqui. Essa linha faz sentido. É um e um. No Galaxy aqui também eu tenho um e um. Então essa linha aqui, essa linha faz sentido. A Brasília e a Variant não fazem sentido. Nenhuma dessas linhas faz sentido. Por quê? Eu mandei filtrar a montadora até no máximo dois. Tudo que era menor que três. Então não tem a Volkswagen aqui. Não tem nenhuma linha que faça sentido para elas. E agora aqui para a Caravan e para o Chevec fazem sentido. Essa linha. E essa. Beleza? Essas são as linhas que fazem sentido. São as linhas que eu deveria retornar. Como é que eu posso escrever uma cláusula que vai fazer com que só essas linhas sejam retornadas? Bom, eu vou pegar aonde a montadora do modelo é igual ao ID da montadora. E aí ele vai fazer a multiplicação das tabelas. Em seguida ele vai filtrar essa multiplicação usando essa minha cláusula. Então olha só como é que eu vou fazer isso. Select asterisco from modelo montadora. where modelo.montadora é igual a montadora.id Beleza? E aqui eu ainda poderia ter um and, né? Se eu for continuar filtrando pelo id da montadora menor que três poderia fazer assim. Então veja como isso ficou. Aumentar aqui. Aí. Então olha só. Eu tenho o Corsair, que é da Ford. Eu tenho o Galaxy, que é da Ford. Eu tenho a Caravan, que é da Chevrolet. Eu tenho o Chevette, que é da Chevrolet. Deu certo. Funcionou. Então quando eu faço uma seleção de mais de uma tabela, eu preciso indicar no where o relacionamento entre elas. que é a maneira que o SQL vai saber qual dessas linhas faz sentido e qual não faz. Eu posso aqui filtrar os campos. fazendo assim, olha só. Select. Modelo. E nome. Filtrar só esses dois, pra você ver o que acontece. E tá lá. Olha que boniquinho. Só o modelo e o nome, com os relacionamentos certinhos, pegando só onde a montadora é menor do que três. Funcionou. Filtrou. Tem outro jeito de fazer essa mesma coisa, tá? Uma outra sintaxe. Que é assim, olha só. Select. Modelo, vírgula, nome. From. Modelo. InnerJoin. Montadora. On. E aí, eu vou copiar esse bloco aqui. Quare. Montadora.id. Menor que três. Dessa maneira, olha só. Então, eu tô selecionando tudo de modelo e indicando. Faça um join, ajuntando com os dados de montadora. E aqui, eu tô separando. A sintaxe é igualzinha, tá vendo? Eu tenho essa cláusula, tá aqui. E essa outra cláusula, tá aqui. Mas eu tô separando aqui as duas condições. A condição que serve pra ajuntar as tabelas da condição que serve pra simplesmente filtrar o resultado. Vou dar um select aqui. E olha lá. Beleza. Funcionou. Ah, mas pra que serve isso? Por que duas sintaxes e tal, né? Essa sintaxe aqui, muita gente prefere. Ela é mais explícita o que você tá fazendo. Você separou a cláusula WHERE, que é a condição de filtro, da cláusula ON, que é aquela condição que foi usada só pra o SQL saber como ajuntar as duas tabelas. Eu, particularmente, prefiro essa primeira. Mas você precisa saber as duas. Mesmo que você, no dia a dia, mesmo, decore mais essa e use essa e essa aqui você precise consultar de vez em quando. Mas você tem que saber as duas porque você vai pegar códigos escritos desse jeito. E também porque tem outra coisa. Tem coisa que você só consegue fazer com essa outra sintaxe, que é, aqui eu usei um inner join, mas existem outros tipos de join. E aí tem um que você tem que saber, que é no crash curse, você tem que saber esse. Então, olha só. SELECT MODELO, VÍRGULA NOME, FROM, MONTADORA, LEFT, AUTHER, JOIN, MODELO, ON. Então, veja que aqui eu não estou colocando uma cláusula WHERE, tá? Só pra simplificar, porque poderia seguir uma cláusula WHERE. Mas aqui eu estou selecionando o modelo e o nome das montadoras. Ah, mas modelo não tem na tabela montadora. Legal. Então, LEFT, AUTHER, JOIN, MODELO, ON, MODELO.MONTADORA, igual a montadora.id. Vou rodar esse SELECT, você vai ver o que acontece. Olha só, que coisa interessante. Então, aqui eu tenho o modelo e a montadora. Mas pra aquelas montadoras que não tem nenhum modelo, ele colocou a montadora na lista. Só que ele colocou o modelo aqui como nulo. Então, o LEFT, AUTHER, JOIN faz isso. Ele é um jeito de você encontrar todas as montadoras e encontrar os modelos relacionados. E ter na lista as montadoras que não tem modelo, mesmo assim. Dá pra fazer isso numa única QUERY. Fazendo desse jeito aqui. Tá lá, tá feito. Quem assistiu o vídeo lá no curso do campus online, vai ver isso aqui na prática, sendo usado num modelo, em cima desse mesmo banco de dados aqui, mas num código bem do mundo real, assim. A gente vai montar um LEFT JOIN lá. E você vai ver funcionando um LEFT AUTHER JOIN. Legal? Bom, você também tem que saber que você pode dar nomes, você pode dar apelidos para as coisas. Porque esse SELECT, ele pode ficar bem complicado. Você pode chegar a ter situações assim. Vamos lá. SELECT, opa. É, carro.id. Carro.placa. Carro. Carro.placa não precisa. Podia ser só placa, né? Porque placa só tem na tabela carro. Ano. É, carro.create.dat, porque esse tem várias tabelas. modelo.id modelo.modelo e montadora.nome from carro modelo montadora. É burocrático, né? Chatão. Where carro.modelo é igual a modelo.id and modelo.montadora é igual a montadora.id dessa maneira. Então, olha só. Vou rodar esse SELECT. E veja aí que bonitinho. Eu tenho aqui um mapa de todos os meus carros. Todos os carros cadastrados. com a placa, o ano de cada um, quando ele foi inserido no banco de dados, o id do modelo, o modelo e o nome da montadora. Beleza? Com um único comando SQL. Tem uns problemas aqui. Por exemplo, o nome aqui. Eu não sei o nome do que é. Ah, eu sei. É o nome da montadora. montadora, mas seria mais óbvio se tivesse escrito montadora. Esse id do modelo aqui, olha só. Eu tenho um outro id aqui, que é o do carro. Isso pode confundir as pessoas, né? Então, você pode vir aqui e criar um apelido para o que você está chamando. Por exemplo, modelo.id as id modelo. Montadora.nome as montadora. E olha só como ficou melhor de ler aqui. Eu sei que isso é o id do modelo. Isso é o modelo e isso é a montadora. Ficou mais claro, mais óbvio. Mas eu queria simplificar também o jeito de escrever a query. Então, eu vou deixar essa query aqui no script de referência para você. E vou escrever de novo aqui embaixo a mesma query. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. O carro, eu vou colocar um apelido nele. Vai ser C. O modelo, eu vou botar um apelido. Vai ser L. E a montadora, um apelido. Vai ser M. Então, aqui onde eu chamava carro.id, eu posso chamar C.id. C.created. L.id. L.modelo. E M.nome. Vou executar esse script. Opa. Tá aí. O mesmo resultado. Só que eu poupei digitação. Aqui, na verdade, me deu mais trabalho porque eu já tinha escrito. E eu fui só editar. Mas imagina você escrevendo essa query do zero. Então, os campos tendo apelidos aí. As tabelas também tendo apelidos. Você consegue ter um resultado bem interessante aqui em termos de quantidade de carácter. Bom, outra coisa que você precisa saber é que além de buscar os dados, assim, as consultas SQL podem fazer cálculos com esses dados. Fazer agregações com eles. Então, eu vou mostrar um exemplo para você aqui. Vou tentar fazer um exemplo bem simples. Olha só. Selec ano, vírgula, placa from carro. Então, olha só. Aqui eu tenho o ano e a placa de cada carro. Agora eu vou fazer. Selec ano e count placa from carro. Então, ele vai contar as placas. Isso aqui vai dar um erro aqui para mim. Vai dar o primeiro ano e o total de placas. Porque eu mandei selecionar o ano e o total. E o total é uma agregação. Então, eu não podia retornar várias linhas, né? Então, ficou estranho para mim aqui. Ele me deu o ano e me deu o total de placas. Mas aí eu vou dizer assim, olha só. Group by ano. Então, eu estou dizendo que essa coluna aqui, a coluna ano, é para ele agrupar por ela. Então, ele vai pegar tudo que é 1977, agrupar e contar as placas. Tudo que é 1978, agrupar e contar as placas. Olha lá, que lindo. Então, eu tenho para cada ano aqui a quantidade de veículos cadastrados. Aqui também você pode fazer ano, as, carros. Assim. Então, ele vai selecionar ano e count placa, as, carros. Então, aqui eu tenho ano e carros. Prontinho. Do jeito que você precisa para um relatório. Você também pode fazer essa agregação fazendo um SELECT em mais de uma tabela. Então, eu vou escrever aqui. Aliás, deixa eu copiar essa aqui também. Porque vai que você queira estudar esse tema depois. Fica salvo lá no arquivo, né? Isso. Mas eu vou escrever aqui assim, olha só. SELECT L.MODELO. Vou buscar M.NOME. AS MONTADORA. FROM. MODELO L. MONTADORA M. WHERE L.MONTADORA É igual M.ID Só assim por enquanto. Então, está aí. Eu tenho o modelo e a montadora. Mas agora aqui eu vou colocar também os carros. Então, eu vou vir aqui e colocar carro C. E aí, naturalmente, eu preciso aqui na cláusula WHERE colocar C.MODELO é igual a L.ID. Dessa maneira. Então, aqui eu vou pegar alguma coisa do carro. Aqui eu vou pegar a placa. Só para a gente ver o carro aparecendo ali. Então, olha só. Aqui eu estou buscando de três tabelas diferentes. Estou mostrando aqui. Olha, eu tenho um do modelo Corsair. Que é da montadora FOR. Eu tenho esses quatro carros. Que são essas quatro placas aqui. Legal? Então, digamos que eu estivesse preparando um relatório. Que eu poderia fazer o seguinte. Olha só. Conte as placas. GROUP BY L.MODELO E está aí. Olha só. De cada carro, eu tenho quatro veículos cadastrados. Quatro Brasilias, quatro Caravans, quatro Chevetes. E assim por diante. Legal? O que mais eu quero fazer aqui? Quero dar um apelido para esse contador aqui. S Veículos. Dessa maneira. Então, assim eu tenho. Aqui a coluna se chama Veículos. E aqui eu vou chamar outras funções de agregação. Eu vou chamar uma função chamada Max. Max Carro.ano S Mais Novo. E Min Carro.ano S Mais Velho. Opa, mais Célio não. Mais Velho. E está lá, olha só. Meu relatório está praticamente pronto aqui. Ele vem de lá pronto. Então, aqui eu tenho a Brasília, que é da Volkswagen. Tem quatro veículos. O mais novo e o mais velho. Legal? Ah, eu quero ordenar por ordem alfabética do nome do modelo. Isso eu não mostrei, né? Então, vamos lá. Order by. L.Modelo. L.Modelo. Está lá. Ordenou por ordem alfabética do nome do modelo. Quero ordenar por ordem alfabética do nome da montadora. Então, M. Nome. Olha lá. Ordenado por ordem alfabética do nome da montadora. Beleza? Quer dizer, boa parte da lógica que eu teria que fazer lá na minha aplicação para poder calcular e agregar e encontrar o mais novo, o mais velho e etc., eu posso fazer no banco de dados. Ah, mas eu também posso fazer na aplicação? Pode, pode. Mas a diferença aqui é a seguinte. Você tem que entender que o banco de dados está rodando num lugar, geralmente quando você vai montar uma estrutura para hospedar, esse tipo de coisa, você tem seu banco de dados rodando num lugar e a aplicação rodando em outro. Ah, estou trabalhando com Amazon. Você põe seu banco de dados na RDS e a aplicação você põe no EC2. Ah, estou numa hospedagem, uma dessas qualquer aí de PHP que você compra por 20 dólares, por 10 dólares, né? Ou por, agora tem umas de R$19,90, né? Você tem um servidor de aplicação e um servidor de banco de dados. Então, quando você monta um comando desse aqui, que coloca toda essa lógica de contar e calcular para o banco de dados fazer, e note, isso aqui não são regras de negócio. Eu tenho pavor de pôr regras de negócio muito acopladas ao banco de dados. Mas isso não são regras de negócio. Isso aqui tem a ver com a estrutura de dados, tá? Com agregar, com contar, com filtrar os dados. Quando você coloca o banco para fazer isso aqui, o que a sua aplicação vai receber do banco de dados é muito menor. Então, o tráfego de dados entre o servidor de banco de dados e o servidor de aplicação é bastante reduzido. Então, compensa bastante saber essas coisas aqui, tá? É muito importante saber para você construir uma aplicação que faça pouca query, legal? Que é exatamente o que a gente vai mostrar no próximo vídeo. Mas o próximo vídeo é só para quem é assinante do Campus Online, tá? No Campus Online a gente vai mostrar um exemplo prático disso aqui, feito com Python, em que eu tenho uma aplicação que faz um monte de queries, e a gente vai reduzir para ela fazer uma única query, usando exatamente essas técnicas aqui, legal? Então, se você está interessado, dá uma olhada lá, campus.vizie.com.br, e diz aí para a gente também nos comentários o que você achou desse curso, esses três vídeos, que ajudou, foi útil, faço mais curso assim. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário para a gente saber o que você está achando. A gente quer gastar nosso tempo aqui fazendo coisa que é útil para você, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.